Fraldas, sacos de lixo, luvas e até papel higiênico. Estudantes do curso de farmácia da UEL estão fazendo campanha solidária para ajudar o HU. Os detalhes com o Vitor Strzok. São quatro pontos de entregas das doações. Aqui a biblioteca do HU, o campus da UEL, a igreja Cristo Rei em Cambé e também a Catedral de Londrina. Vou conversar com uma das organizadoras dessa campanha. O que é mais importante que as pessoas doem nesse momento? Andressa, boa tarde. Boa tarde. Eu acredito que de maior importância seriam as fraldas, de tanto geriátrica quanto infantis, porque tem uma demanda muito grande no hospital, e luvas de procedimento, porque todos os profissionais utilizam luvas para fazer os procedimentos. E além disso, o que mais vocês estão pedindo? A gente está vendo aqui também materiais bem básicos, sacos de lixo. Sim, a gente está pedindo saco de lixo, luvas de procedimentos, papel higiênico e fraldas infantis e geriátricas de todos os tamanhos. Todos esses materiais, ou pelo menos a maioria, já estão faltando nas unidades do hospital, mas a situação a gente sabe que está bem complicada com relação à verba de custeio do Estado. Sim, a situação é complicada, não chega a faltar, mas são materiais que saem muito. Então, se a população ajudar nas doações, essa verba utilizada para esses materiais podem ser utilizados para outras necessidades do hospital. É uma atividade complementar de estudo. Explica um pouquinho para a gente o que é essa empresa júnior que vocês participam. A empresa júnior é constituída apenas por alunos, nós somos 28 alunos hoje e temos um professor responsável. Então, nós prestamos consultorias na área da saúde, que seriam prestações de serviços e alguns eventos. Muito obrigado, Andressa, pelas informações. As doações podem ser entregues até o dia 27 deste mês. Vitor Struck para o Jornal Tarobá, primeira edição. Muito obrigado, Vitor. A gente tem que ajudar mesmo. É um hospital, as pessoas podem morrer, mas vai chegar um dia, vai chegar um dia, que uma doação como essa vai resultar em desconto do imposto que nós pagamos todo ano. Até lá, vamos pagando imposto e ajudando.